Fala, galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje eu vim trazer, como já é frequente, como já costumo fazer aqui no Booktube, as minhas leituras do mês de janeiro de 2021. Em janeiro, na verdade em dezembro, final do ano passado, eu já tava organizando a minha TBR, as minhas TBRs, que são as listas de livros para serem lidos durante os meses, né? A minha TBR de janeiro, de fevereiro, eu fiz até março, eu acho, mais ou menos. E a de janeiro, meu Deus, já tinha um monte de livro e eu tava na expectativa, porque são livros que as pessoas estavam comentando muito, que as pessoas tinham altas expectativas, mas que eu procurei, na verdade, deixa eu só, mas que eu procurei me controlar pra não estar com as expectativas muito altas e depois me frustrar. Eu peguei logo um conto pra começar o ano de uma maneira rápida, já lendo alguma coisa no primeiro dia do ano, pra fazer de conta que tava sendo um ano muito produtivo, na verdade, está sendo até agora. E o primeiro conto que eu li, a primeira história que eu li, foi A Cor do Natal. Esse foi um conto que veio de brinde no projeto de financiamento coletivo do livro Não Tão Branca, da editora Escureceu. E eu achei a iniciativa de trazer esse conto específico pra o português muito legal, na verdade, excelente. Inclusive, essa é uma proposta, né, que a editora tem de trazer clássicos escritos por pessoas pretas que não são muito comentados e que até são esquecidos. Mas que sempre, são obras muito importantes. E nesse conto, A Cor do Natal, a gente vai conhecer a história dessa moça, que tá ali na noite de Natal, na rua, quando ela encontra um menininho pedindo ajuda. Ela acaba conhecendo a história dele, vai conhecer o irmão e o cachorro, né, vivem eles três ali, juntos. E tem esse clima muito legal de Natal, de ajudar o próximo. Em determinado momento, assim, uma parte do conto, ficou difícil pra mim, meio que, me situar na história. Os personagens estavam num canto, de repente já estavam em outro, de repente já mudaram de canto ou não entendi direito o que é que tava acontecendo, talvez. Mas eu fiquei com essa impressão. Não sei se foi alguma questão de tradução, sei lá. Mas, no geral, é um conto muito bonitinho, que dá vontade, realmente, de ajudar as pessoas. Toda aquela questão de clima, Nataline, não sei o quê. E conhecer esses personagens. E ajuda, né, a relação entre eles deixou a experiência de ler o conto muito mais leve. Também ali no mês de janeiro, parte da leitura coletiva que a gente tá fazendo, né, o livro O Ceifador, de Neil Shusterman, que é o primeiro volume da trilogia do Ceifador, a trilogia Sight, me foi prometido que essa aqui seria uma leitura boa, que ia me trazer sentimentos e coisas. E, de fato, foi o que aconteceu. O Ceifador serviu, e serviu muito bem servido. Desde o primeiro capítulo, o livro já começa naquele ritmo frenético, né, e a vontade de ler só aumentou. Tanto que eu terminei antes do tempo da maratona que o pessoal tinha pra terminar. Infelizmente, não consegui participar da live final, da live de discussão desse livro aqui. Mas, inclusive, já teve a live segundo volume, que foi aqui no canal, aqui no Elefante Literário. Mas, é isso, sabe, desde o começo o livro me pegou nesse ritmo frenético, as coisas acontecendo, e eu não tinha vontade de parar de ler. E, como eu já disse, eu tava, fui sem, assim, apesar de eu esperar que fosse uma leitura boa, eu fui sem expectativas muito altas, só me deixando levar pela história e por aquilo que tava sendo apresentado, o que me fez me encantar ainda mais pelo que tava sendo apresentado, né. Aquele mundo todo, toda a história da ceifa, da nimbus cúmulo, que é aquela inteligência, né, artificial, aquele ser que controla tudo, que detém toda a inteligência do mundo. E que, apesar desse mundo perfeito, nas entrelinhas, nas atitudes das pessoas, nas coisas, aparentemente tem tanta corrupção como existe no mundo atual. E é muito legal ver que, como os ceifadores, que são essas pessoas agora, já que não existe morte nesse novo mundo, as pessoas que são escolhidas pra tirar a vida de outras pessoas, é legal ver como eles pensam, como eles se comportam, as diferentes personalidades que eles têm, e a humanidade que eles têm também. Porque, apesar de tudo que aconteceu, de ser um novo mundo, pessoas continuam sendo pessoas. É um livro, então, que vai trazer várias mensagens, que vai te fazer pensar pensamentos durante algum tempo. E, muitas vezes, na verdade, apesar de ser uma linguagem muito fácil, apesar não. E é uma linguagem muito fácil que ajuda, na verdade, nesse processo de reflexão e de percepção do que acontece nesse mundo, fazendo uma ligação com o mundo de hoje. Apesar de ser uma coisa nova. E eu, nova, os dedos. Então, é isso. Eu já tô lendo A Nuvem, que é o segundo livro, que tá aqui. Eu estou no comecinho, ainda. Mas, tá sendo também uma experiência ótima. E vem aí, em breve, comentários sobre o segundo volume. Aí, no mês de janeiro também, inclusive, o primeiro livro, né, que não foi o conto, que eu li, foi Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes, que, inclusive, tá lá embaixo, tô com preguiça de pegar. Mas, eu lembro que foi um livro que eu gostei. Eu gosto dos livros de Rafael Montes, das histórias. Mas, não foi um livro, assim, que me... Hoje, tipo, agora, pensando, eu sei sobre o que fala a história. Vou falar aqui pra vocês, mais ou menos, o que eu achei. Mas, não foi um livro que me marcou, assim, minha experiência. Tem alguns detalhes que ficam, meio, assim, nebulosos na minha cabeça. Não é que nem Suicidas, por exemplo. Que foi um livro que eu li no meio, pro final do ano passado. E que lembro da história, eu acho que, em mais detalhes do que esse. Aí, a gente vai conhecer Vitória, que ela sofreu um trauma quando era criança. Um bandido invadeu a casa da família deles, lá, não sei o quê. Matou a família dela todinha, pichou a cara deles com spray preto. Aí, ela ficou, né, nessa. Sobreviveu a esse crime, a esse momento, a esse evento na vida dela. Aí, atualmente, ela tá lá com seus problemas, não sei o quê. Se consulta com um psiquiatra. Ela tem um amigo que ela conheceu pela internet já há algum tempo. Eles se relacionam, visitando umas casas lá, fazendo umas coisas meio vibes. E ela também conhece, recentemente, um carinha por quem ela se interessa. Eles tão lá paquerando, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo que ela tá no meio dessas três relações, ela começa a receber algumas mensagens, aparentemente, do mesmo bandido que invadiu a casa dela lá atrás. Então, ela fica, putz, será o que é que tá acontecendo? Essas três pessoas aqui ao meu redor, tem alguma coisa a ver? Na verdade, quem fica pensando isso é o leitor. Porque ela fica, nossa, o que é que tá acontecendo? Só a gente que fica desconfiado do povo. E o jeito de escrever o livro é como o dos outros livros de Rafael Montes. Uma leitura fácil, rápida, que te faz ficar preso na história, querendo saber o que é que tava acontecendo. Eu mesmo fiquei nervosinho enquanto não sabia quem é que tava pregando peças na menina Vitória lá. E essa sensação dela não poder confiar em ninguém e a gente se sentir aflito junto com ela é o que faz a história ter andamento. Junto com essa tentativa de superar o trauma que ela teve no passado, enquanto ela tem esses relacionamentos que não são tão saudáveis assim. Aí os capítulos são alternados entre a história dela e entre umas falas de um personagem, que é esse personagem misterioso que a gente ainda não sabe quem é, que fica, tipo, stalkeando ela, perseguindo os passos dela e diz, tipo, assim, hoje eu acompanhei ela durante o dia inteiro e ela fez isso, isso e isso, a relação da gente tá crescendo, não sei o quê. Ele ganhou, agora em 2020, o prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. Então é isso, é um livro muito rápido que eu recomendo a leitura. Eu tô toda hora levantando da cadeira e sentando de novo, porque eu esqueci, antes de começar o vídeo, de pegar os livros e já deixar tudinho separado aqui. Mas o próximo livro, o outro livro que eu vou falar, né, que eu li também nesse mês, de janeiro, foi O Mapa de Sal e Estrelas, de Zen Ju Kadar. É um autor sírio. Essa edição aqui é a edição que veio na caixinha da Tag Inéditos, que é uma edição muito bonita, eu até comentei sobre ela num vídeo recentemente. E nos stories também, eu acho que eu mostrei, ela tem as páginas, as letras em azul. Tem algumas ilustrações também, como essas, essa capa aqui. Dentro da capa tem cores também. Enfim, uma edição muito caprichada. Aí pra falar desse livro, vamos primeiro dar uma contextualizada. A Guerra Civil da Síria é um desdobramento dos protestos que aconteceram no país. A partir da Primavera Árabe, que chegou ao país lá em 2011. Lá no comecinho de 2011, janeiro de 2011. Aí os protestos estavam pedindo reformas no governo, que tivesse mais democracia, que tivesse pluripartidarismo, mais empregos, melhores condições de vida para os trabalhadores, para as pessoas, enfim. A guerra começou quando os grupos que atuavam nesses protestos foram se juntar aos militares que tinham desertado e formaram milícias armadas, lá no movimento. Essas milícias armadas aí tinham o objetivo de revidar a violência que o governo cometia e expulsar as tropas do exército sírios das cidades deles. Daí, a resposta lá do governo foi em pouquê. Mais repressão e a violência se espalhou ainda mais pelo país. Essa é a história, esse é o contexto, esse é o plano de fundo dessa história que vai se alternar entre as narrativas de Nur, que é uma criancinha que a gente vai conhecer. E ela vê o mundo de uma maneira muito peculiar, muito própria, e vai contar pra gente o dia a dia dela e da família, quando eles têm que sair dos Estados Unidos e voltar pra Síria depois da morte do pai. E de maneira alternada, a gente vai conhecer a história de Ravidja. Ravidja, eu chamo ela Ravidja. Que é essa menina, numa história que é contada dentro do livro, ela se disfarça de menino, corta o cabelo, né, e vai atrás de buscar melhores condições de vida pra mãe dela, enquanto embarca num navio lá, numa aventura com um cartógrafo da região. E é uma história muito bonita, minha gente, isso aqui, muito emocionante em muitos momentos, muito triste também em outros momentos. E tem um pezinho na fantasia aqui, por causa da condição da protagonista, Nur, ela tem uma sinestesia muito forte, ela vê cheiros nas cores, ela vê formas nos sons, e isso deixa a história muito mais bonita, dá esse encantamento pra história. Da mesma maneira, a história que é contada por Nur, a história de Ravidja, ela também tem esse cunho fantástico, né, com lugares mágicos, com seres fantásticos, com mitologia, com muitas aventuras, enfim. Já falei, enfim, umas cinquenta vezes aqui. Agora, o que acontece é que, em alguns momentos, eu achei, assim, tem muitas reflexões, né, essa menina, ela fala umas frases bonitas, não sei o quê, em alguns momentos, na verdade, em muitos momentos, eu achei que essas frases foram além da conta. Uma criança da idade dela, sei lá, oito anos, não ia fazer essas reflexões nunca na vida dela, nem se ela tivesse, sei lá, doze anos, ela ia fazer isso. Ainda mais com a linguagem muito rebuscada. Não sei também se foi questão de tradução, mas eu achei, em alguns momentos, a linguagem bem além do que seria uma linguagem de uma criança, né, pra contar essa história. Mas, obviamente, que isso não deixou a história ruim. Inclusive, tem essa questão de aventura, de fantasia, não sei o quê, de coisas bonitas, de cores e de formas e de sons, mas é um livro que é um pouco arrastado, é um pouco lento, né, não é um livro que acontece muitas coisas de maneira frenética, é um livro que tem o seu próprio ritmo pra acontecer, apesar de acontecerem, sim, muitas coisas na vida de Nur, né, na vida dela e da família dela. Inclusive, como eu já disse, coisas muito tristes. Foi pra mim, assim, uma excelente surpresa, logo no começo do ano. Eu falei um pouquinho as coisas negativas agora no final, né, mas, apesar disso, foi uma leitura maravilhosa. Eu adorei esse tipo de livro que eu gosto mesmo, que a gente, que ele tem o seu próprio ritmo pra acontecer, as coisas vão acontecendo devagarzinho. Quando você vê, já tá mergulhado na história e quer só conhecer, saber o que é que vai acontecer até o final. Então é isso, se você assina, a tag ainda não leu este livro, eu tenho muitos livros atrasados, né, que eu não li ainda, mas esse aqui eu posso recomendar. Aí eu tava participando também da leitura... Também. Aí eu tava participando também da leitura coletiva da trilogia Grisha, pra poder ler depois a duologia Six of Crows, antes da série, que vai ser lançada na Netflix, não é isso? Aí eu li Sombriossos, que o período era até o dia 17, inclusive já li também Sol e Tormenta, mas vou falar só sobre Sombriossos, porque Sol e Tormenta eu terminei agora, no comecinho de fevereiro. Então, Sombriossos, vamos lá. Muito bom. Eu gostei demais da história. Fui sem saber o que esperar, como eu já disse lá no começo do vídeo, fui sem saber o que esperar, acabei me vendo muito imerso na história, interessado pelos personagens, não sei o quê, tudo que tava acontecendo, conhecendo o novo mundo, apesar de não ser nada assim demais, foi uma história que eu achei legal na maior parte do tempo. Eu já tinha ouvido alguns comentários negativos, que não era tão bom quanto a duologia Six of Crows, e que tinha um ritmo diferente, uns personagens meio chatos, não sei o quê, mas eu gostei desde o começo, apesar de não estar assim... Eu não li de uma maneira também muito aprofundada, eu fiz uma leitura rápida do livro até, porque eu quero mais conhecer o mundo, pra poder depois me envolver mais com a outra série, com a duologia, que é uma coisa mais adulta, mais elaborada e tudo mais. Sim, apesar de no começo eu ter ficado um pouco perdido, nas classificações, nas nomenclaturas, nas categorias do povo ali, não sei o quê, nas magias. E apesar desses vários detalhes, é um livro legal, que tem uma história interessante, né, de se conhecer, tem umas missões, umas aventuras, uns mistérios, e essas cenas ficam legais, porque os personagens, em muitos momentos, têm um senso de humor legal também. Eles não são muito chatos nesse primeiro livro. Spoiler do segundo, são chatos sim. E eu sofri um pouquinho pra terminar, o segundo livro. O primeiro não, foi tranquilo. Aí aconteceu o quê? Maratona Literária de Verão, mês de janeiro. E um dos livros, não, uma das metas que eu me coloquei pra ler, foram dois contos do livro As Aventuras de Sherlock Holmes, que tá bem aqui, o livro verde do boxe. Eu li os dois primeiros contos, e é aquela coisa, né, a gente vai acompanhar um caso, dois casos de Sherlock Holmes, na verdade, pela visão dele, acompanhando a linha de raciocínio dele, a gente fica de fora, sem entender o que é que tá acontecendo. E no final das contas, a gente só vê como é que ele resolveu tudo, porque a linha de raciocínio dele, você não tem como acompanhar. Mas eu já tô sabendo que daqui pra frente, né, pra os outros contos, não sei o quê, tem uma formulazinha, meio que vai se repetindo bastante ao longo dos contos, das histórias e tudo mais. Não peguei ainda essa fórmula, não. Só fiquei, tipo, acompanhando a história, achei legal, e assim como eu, o Watson, na história também ficou sem entender as coisas que estavam acontecendo, na cabeça de Sherlock, porque pra entender a história é fácil, são histórias fáceis, a escrita é fácil, é rápida, é tranquila, e é isso. Li bem rapidinho, li num dia esses dois contos pra cumprir a meta da maratona, e tranquilo. Daí, ainda na maratona, eu li Porém Bruxa, de Karol Kiovato, que é um livro que trata sobre aventuras policiais, misturado com bruxaria, misturado com religiões, e mistérios, e seres fantásticos, e é uma fantasia que acontece num cenário próximo, e num cenário conhecido, que é a cidade de São Paulo, com elementos que vão deixar essa trama, né, dessa história, ainda mais rica. Eu, particularmente, não consegui me ligar, me conectar muito aos personagens, assim, de uma maneira bem geral, né, bem sem me especificar muito os detalhes, mas as cenas são legais também, na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes, as cenas são legais, mas eu senti um pouco de dificuldade em visualizar, sabe, o que estava acontecendo, por causa das questões das magias, e não sei o que, e quando eu envolvia isso, eu ficava meio perdido, apesar de ter também umas coisas interessantes, pra se dizer o mínimo, né, eu fiquei sabendo, inclusive, que vai ter uma continuação, acho que eu tenho vontade de ver a continuação, não sei, mas também tem explicações e classificações do sistema de magia das bruxas, e também traz alguns temas, né, são abordados alguns temas no livro, ainda que não sejam de uma maneira muito aprofundada, como intolerância religiosa, feminismo, relacionamentos abusivos, entre outros. Eu quero ler outro livro da autora, que é Senciente, nível 5, eu tô curioso pra conhecer mais coisas, porque a escrita é bem envolvente. Mas vamos pras duas últimas leituras desse vídeo, uma delas é Androides sonham com ovelhas elétricas, mais conhecida como Blade Runner, que teve uma adaptação recentemente pra os cinemas, e é uma ficção científica escrita por Philip K. Dick, é o primeiro livro do autor que eu leio, e eu li como parte do projeto de leitura coletiva de Márcio, do canal Leitor 97, o projeto Lendo Dick, tem um grupo no Telegram, onde a gente lê a cada dois meses um dos livros do autor, e tem discussões diárias de acordo com as metas da leitura. A história desse livro é simples, e ao mesmo tempo traz alguns elementos que geram muita reflexão e soam complexos, mesmo hoje, nos dias de hoje, né? Imagine lá, na época que foi escrito. E mostra uma sociedade que traz reflexões sobre as relações entre pessoas e androides, entre androides e animais, entre androides e pessoas, entre pessoas e animais, entre androides e animais, ou pessoas e objetos. Pessoas entram em contato pra entrar em comunhão com um ser de uma religião específica que existe aqui nesse livro. São várias coisas, né? Que a pessoa tem que refletir e pensar um pouquinho pra se emergir na história. Como também foi dito lá no grupo de discussão, também traz o tema de classificação de humanos androides e animais. Tipo assim, quem é mais importante nessa sociedade, né? Visto que os humanos que têm animais de verdade em casa estão hierarquicamente num nível superior na sociedade, mas também têm animais elétricos que as pessoas que não têm muitas condições de adquirir um animal de verdade, adquirem. pra meio que enganar a fase de conta que, né? Estão acima ali na sociedade. E o que é que acontece? Depois de uma guerra que aconteceu, tem uma poeira que encobre o sol e cobre tudo na Terra. E essa poeira, quando as pessoas, os seres humanos entram em contato, eles vão perdendo suas habilidades intelectuais, motoras, enfim, vão se degradando ao longo do tempo. E as pessoas que têm esse déficit de inteligência, vamos dizer assim, eles são chamados de especiais ou mais conhecidos no livro como cabeças de galinha. Um dos personagens que a gente acompanha é Isidore, que é um cabeça de galinha. A gente vai refletir com ele sobre algumas coisas, inclusive sobre essa religião que eu tinha falado, que é o mercerismo, que é muito forte, muito influente na sociedade do livro. Ah, inclusive, nem falei. Outras pessoas vivem em Marte, né? Tem uma colônia, colônias da Terra em Marte, e as pessoas que ficaram na Terra são mais os especiais mesmo. Outro dos protagonistas, né, da história Rick Descartes, que é um caçador de androides, e junto deles a gente conhece Rachel Rosen. É esse o nome dela? Rachel Rosen. Eu acho que é. Ela vai fazer meio que uma ligação entre esses dois personagens, pra eles se encontrarem em determinado momento da história. E quem conhece primeiro essa personagem é Rick Descartes, né, porque ele vai fazer lá uma missão, e eles se encontram com ela, não sei o que, enfim, vão fazer parte da mesma história e vão seguir o caminho nessa aventura aí. Eu não amei o livro, inclusive porque em muitos momentos, em grande parte dos momentos, eu não tava entendendo o que é que tava acontecendo. Tudo certo que eu tava no grupo da discussão, porque se eu não tivesse lendo o que as pessoas já estavam dizendo, inclusive é uma maneira muito legal de se discutir os livros dessa maneira que tá sendo feita lá no grupo, enriquece ainda mais a experiência de leitura. Se eu não tivesse ali, pronto. Ixi, eu ia desistir do livro, porque apesar de ser uma leitura fácil, uma leitura curta e rápida, é um livro que tem camadas e tem coisas nas entrelinhas que se você não prestar atenção, você pode deixar passar, ou se você não conhecer de algumas referências, você pode deixar passar também, e ter essas referências é interessante pra deixar essa experiência da leitura mais rica. Então essas discussões me fizeram entender mais da história, apesar disso tudo, eu dei três estrelas pra esse livro, vem aí as próximas leituras pra conhecer mais o autor e saber o que eu vou achar de outras obras dele. O último livro que eu vim trazer aqui nesse vídeo, que não foi o último livro que eu li no mês, foi o livro A Bússola de Ouro, o primeiro volume das fronteiras do universo, sobre o qual, sobre o qual não, o qual eu já conhecia, né, a história. Por quê? Porque eu assisti a primeira temporada da série que tem, né, essa série que tá sendo, que tá passando agora, His Dark Materials. Então eu não tive grandes surpresas aqui nesse livro, apesar de sentir ainda muita empolgação. A escrita de Philip Pullman deixa a gente nessa expectativa, né, pra saber o que é que vai acontecer, pra conhecer os personagens, ver o pensamento dos personagens, é muito legal também. Todo o desenvolvimento do arco de Lyra, que é a protagonista, e o mundo que Philip Pullman criou, né, que é muito rico e muito cheio de camadas. E nesse ponto, né, nessa questão das camadas, a gente só consegue ver e entender um pouquinho, porque inclusive tem uma questão de outros mundos também aqui. Então essas camadas vão se adensar, vão ficar mais densas ao longo da trilogia, né, conforme os livros forem passando, conforme a gente for conhecendo as novas histórias. Daí por isso eu imagino o tanto de coisa que ainda tem por ver, né, nessa série, eu tô muito empolgado pelos próximos livros. A gente vai começar a leitura, a gente vai começar a leitura, eu acho que agora na dia 14 desse mês. Menino, semana que vem já, essa semana, né? Que dia é hoje? Sei lá, eu perdi no tempo, mas acho que é dia 14 de fevereiro. Esse vídeo tá saindo quando? Sei não. Se for, vai ser. E é isso, muito bem escrito, com muitas passagens que dão material, bagagem, carga pro leitor pensar por algum tempo, porque, né, traz umas reflexões aqui. E é muito legal ver também como é inclusive a relação entre os personagens e os demons, né, que são os animais que as pessoas carregam, cada pessoa tem seu demon, que funciona meio como a sua alma fora do seu corpo. Mas enfim, tem essa questão que é muito interessante. Se você ainda não conhece a história da Bússola de Ouro, eu recomendo que você leia esta trilogia, porque até agora tá sendo uma coisa assim. encantadora de se conhecer. Aí eu acho que foi isso. Foram as minhas, deixa eu ver aqui, oito, nove leituras no mês de janeiro. Foi bom, não foi? Eu achei muito bom. Queria ter lido mais um, queria ter terminado Uma Vida Pequena, que tá em algum lugar por aqui, e não terminei, mas vou terminar agora, em fevereiro. Se quando esse vídeo saiu ainda não terminei, eu tô pra terminar, porque eu tô, acho que em 90%, bem pertinho do final. Aí só em Tormenta também que eu terminei. Enfim, tem esses livros aí. E agora, em fevereiro, tá acontecendo dia 3 ao dia 27, a Maratona Literária Carnaval Nacional. E a partir do dia 6, se eu não me engano, até o fim do mês, a Maratona Fevereiro Sáfico. Também tá rolando o projeto Fevereiro Re-Reads, de Tereza. Se você ainda não conhece, é um projeto que você pega livros que você já leu pra reler. E eu pretendo reler livros esse mês. Não sei quais ainda, mas eu tô com essa ideia na minha cabeça pra fazer isso. É uma coisa que eu já venho querendo fazer há algum tempo. Vamos ver se vai sair esse mês. Então é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Esperamos que Fevereiro, que Março, que Abril, que os próximos meses do ano nos tragam boas leituras também. Boas experiências de leitura. Aqui embaixo no box de descrição tem links por onde você pode comprar coisas. Na Amazon que vão ajudar o canal porque a gente recebe uma pequena comissão em cima de cada compra e o valor não muda pra você e vai ajudar demais esse canal aqui. Inclusive, tem um link também pra minha lista de livros desejados que tá aqui no box de descrição. Meu aniversário é agora dia 24 de Fevereiro, certo? Se quiser me mandar alguma coisa eu vou ficar muito feliz. Já que a gente não tá podendo fazer festa, a minha presente do povo pessoalmente aí o pessoal manda a lista e compra pela internet. Dá tudo certo. Se liga nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo ao longo do vídeo, né? Em alguns momentos no Twitter e no Instagram. Os dois são arroba elefantelite Se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal deixa o seu like manda pros seus amigos compartilha o vídeo todas essas coisas. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo muito importante falando qualquer coisa pra gente conversar um pouquinho mais tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu! E aí E aí